As energias com base em recursos naturais são uma alternativa que tem trazido economia para os produtores. Pensando nisso, diversas entidades promoveram a Feira Paranaense das Energias Renováveis. O evento apresentou diferentes tecnologias para o setor. O evento contou com palestras sobre energia solar e de biomassa, além de demonstração da viabilidade financeira das energias renováveis. Participaram da feira profissionais do setor, produtores rurais, comerciantes e consumidores em geral. O Erlon é coordenador do projeto Renova Paraná e falou sobre a importância da realização deste encontro. Até final de 2023, a energia rural vai passar a ter o mesmo custo para os agricultores que o custo da energia ou o preço da energia urbana. E isto faz com que o Paraná perca competitividade por conta de aumento de custos no frango, no leite, na piscicultura de água doce, na suinocultura, que são as atividades da proteína animal que mais dispendem energia. Então, um aumento de custos. Então, nós montamos um programa que estimula os produtores a implantarem geração própria de energia. seja com biogás, seja com placas fotovoltaicas ou painéis fotovoltaicos, chamadas placas solares, também no popular aí. Então, esse é o objetivo. É nós darmos oportunidade a produtores rurais de fazerem isso. Erlon destacou ainda sobre as vantagens econômicas e ambientais de implantar os sistemas de energias renováveis nas propriedades. O grande objetivo desse contato é que o produtor compreenda que ele tem ganhos econômicos, ambientais maravilhosos. Os ambientais é para aqueles que vierem a produzir biogás a partir de tratamento de dejeto, ele dá um tratamento ambiental que ele consegue liberar a propriedade dele junto ao órgão ambiental para ele poder aumentar o rebanho, que hoje eles estão travados por não tratar e o órgão ambiental não autoriza. Expansão de atividade. Então, no biogás é uma situação. E do ponto de vista econômico, eu vou dar alguns dados para o produtor que nos ouve entender o quanto vale a pena produzir energia própria. Ele é hoje o melhor negócio do Brasil. E não é conversa de quem está querendo sensibilizar. Ele é real. A remuneração sobre o capital investido em energia própria hoje no Brasil, ele equivale a um índice que é IPCA mais 15%. Nenhuma operação financeira no Brasil dá esta remuneração.